As ferrovias hoje no Brasil participam com apenas 15% de todo o modal do transporte terrestre. Em um evento em Brasília, o ministro da Infraestrutura falou da meta do governo de ampliar o transporte ferroviário no Brasil. A gente quer ver a participação do modo ferroviário dobrando a nossa matriz, isso em 8 anos, com os investimentos que serão plantados agora. Então a gente quer sair dos atuais 15% para 30% de participação no modo ferroviário na matriz.